Os equipamentos para o Sistema Nacional de Análise Balística foram adquiridos em convênio com o governo federal de 6 milhões de reais e o objetivo é aumentar a resolutividade de crimes com ferramentas de comparação balística, ou seja, para auxiliar na elucidação de crimes de homicídio cometidos com o uso de armas de fogo. Essa implantação do SINAB está dentro de um contexto maior que está sendo debatido a nível de Secretaria de Segurança Pública, que é dar mais autonomia à polícia científica, que agora vai ser chamada até de polícia científica, estruturando-a com tecnologias que possam dar respostas rápidas aos inquéritos policiais e às equipes de investigação e inteligência. Então o SINAB, esse equipamento que a SENASP está trazendo para cá, está dentro desse contexto, mas não vai ser só isso. Nós vamos ampliar e melhorar a oferta de serviços do Instituto de Medicina Legal, também vamos ampliar a melhoria da oferta de serviços do Instituto de Identificação, que também faz parte aqui. E o que for preciso para ter mais tecnologia, mais avanço, nós vamos estar aqui junto com a Diretoria de Polícia Científica, trabalhando para equipar, melhorar e qualificar os servidores. O novo sistema é mais desenvolvido, que permite uma troca de informações bem maior entre os estados para o esclarecimento de crimes de forma célebre. Antes se fazia mais dentro do estado, e de um estado para outro, a gente tinha que suspeitar e pedir dados, fazer telefonemas, ofícios, e isso se perdia muito tempo e às vezes não se descobria. Se fizer uma comparação, por exemplo, com o estado de São Paulo para o Piauí, é distante, é muito longe, é mais comum você pedir para os estados vizinhos, Maranhão, Ceará. Então na prática, era muito pouca inteligência em termos balísticos. O sistema tem uma nova forma de trabalhar, com mais tecnologia. Aqueles crimes violentos cometidos com os de armas de fogo serão cadastrados nesse sistema. E o sistema faz uma busca, ele faz uma busca aqui dentro do estado, ele faz uma busca em outros estados, ele faz uma busca entre a Polícia Federal e a Polícia Estadual, tentando trazer para o perito a indicação da autoria daquele crime. Então assim ele vai ficar todo dia fazendo a busca. Claro que ainda há necessidade de ter o perito, por isso que a gente está aqui, para dar o treinamento, o sistema não é mágico, mas o sistema permite uma comparação muito além da capacidade humana. E o perito bem treinado, recebendo aqueles resultados, ele vai buscar, ele vai fazer o filtro para tentar identificar a autoria daquele crime. Eu costumo dizer agora que um homicídio cadastrado nesse sistema nunca mais é esquecido, porque todo dia o sistema vai pegar aquele homicídio e buscar no Brasil, buscar no estado, buscar no Brasil, buscar no estado. Essa é uma das mudanças que estão sendo realizadas para o projeto de reestruturação das forças de segurança do estado. O objetivo é diminuir os índices de crimes violentos. A Polícia Civil vai passar por uma reestruturação. Uma das reestruturações que a Polícia Civil vai passar é a de que agora a Polícia Científica vai ter autonomia administrativa e financeira. E nós vamos crescer o número de serviços, inclusive no interior. A ideia é que o IML vá para as cidades polos, também serviços de perícia nas cidades polos, para que a gente possa ter resposta. Então, a gente está discutindo aqui o IML em Parnaíba e em Pixo, aumentando e melhorando o serviço, bem como outros serviços da Polícia Científica. Nós temos que elucidar os crimes, as mortes violentas. Nós tivemos um número recorde nos últimos anos, o aumento tem sido significativo e a gente precisa dar respostas. Então, toda vida importa, toda vida tem que ser enaltecida e toda morte tem que ser elucidada.